Oi pessoal, meu nome é Marcela Sinsoni, alguns de vocês já devem me conhecer, eu sou nutricionista esportiva e eu venho trazer uma novidade para vocês aqui no canal Vivendo em Movimento. A partir de agora eu vou ter um quadro que chama Dicas da Nutri, onde eu venho trazer para vocês dicas de hábitos saudáveis, alimentação adequada e para deixar a vida mais saudável e prazerosa. Então, fiquem ligados que a gente vai se ver mais por aqui. Até a próxima!